Essa todo mundo sabe, vamos lá comigo? Uma adenção! Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. 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 Se você gostar, se você gostar, se você gostar. 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 Se eu trocar no way, é só a bola de se emprunte? A crazy is what I'm gonna do. Se eu can't have you. I don't wanna know my baby. Se eu can't have you. Se eu can't have you. I don't wanna know my baby. Se eu can't have you. O que é isso? 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 O que é isso?